Na tarde desta quarta-feira, os alunos se reuniram para organizar todos os alimentos em um espaço alusivo à Páscoa. Individualmente ou em dupla, eles demonstraram o ritual de doação. E até pacotinhos surpresa foram preparados. Os produtos serão organizados em cestas básicas e distribuídos às famílias carentes da comunidade. O abrigo dos velhinhos e a creche Joana de Ângeles também serão beneficiadas com a ação da escola.